Olá, boa tarde a todos e a todas que já estão presentes aqui conosco nesse encontro de hoje. Hoje, a nossa segunda audiência pública de avaliação do plano municipal de educação. Eu me chamo Franciele e vou fazer a mediação dessa audiência hoje. Nós temos aqui para apresentar os indicadores e as metas duas convidadas, a nossa secretária de educação, a professora Eliane, e a professora Gladys, representando a comissão. Mas antes de chamá-las para dividir a tela aqui comigo, eu vou fazer uma explicação geral de como vai funcionar a metodologia do encontro de hoje. A Secretaria Municipal de Educação, ela é responsável, é competência dela fazer o acompanhamento e a execução do plano municipal, segundo o artigo 5 da lei 3.887 de 2015. O plano municipal, ele é do município de Brusque, ele não é um plano para a Secretaria de Educação, mas é competência da Secretaria de Educação acompanhar e executar. Para fazer essas, para cumprir com essas atribuições, então, nós temos uma comissão, que é a Comissão Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação. Essa comissão, ela é composta por representantes da sociedade, depois a professora Gladys vai nomeá-los aqui para vocês conhecerem, e dentro, então, dessa comissão, nós temos duas equipes. Uma equipe que faz o monitoramento e acompanhamento anualmente dos dados, das informações, seguindo a metodologia que o MEC, então, indica, né, que a Secretaria de Articulação e Sistema de Ensino indica para fazer o acompanhamento, e temos a equipe, então, técnica, que é a equipe de avaliação. Como é que funciona? Monitoramento anual, apresentação da avaliação é de dois em dois anos. As duas equipes, elas se reúnem, elas discutem aí os indicadores, e aí elaboram um relatório preliminar. Esse relatório preliminar, ele é disponibilizado para consulta pública, e aí nós recebemos contribuições, sugestões, nós realizamos aqui, finalizando esse processo, a audiência pública também para socializar esse relatório preliminar, e depois de tudo isso, então, a comissão elabora o relatório final de monitoramento. Bom, esse é todo o processo que funciona para que a gente faça, então, o devido acompanhamento da execução do plano municipal. Hoje, nessa tarde, nós estamos aqui para realizar a segunda audiência pública do plano municipal de educação. O ciclo do relatório preliminar, ele é de 2018, 2019. Então, os dados que serão apresentados aqui hoje, os indicadores, eles correspondem a 2018, 2019. Bom, o objetivo, nós temos três grandes objetivos hoje aqui com essa audiência. O primeiro deles é apresentar, lógico, os indicadores e as metas do plano. O segundo é socializar e disponibilizar o relatório preliminar, que a Comissão Técnica de Monitoramento e Avaliação elaborou. E o terceiro objetivo, então, é receber de vocês as contribuições, as sugestões, esclarecer algumas dúvidas. E aí, sim, depois, posteriormente, a comissão elabora o relatório final. Para que a gente consiga, então, organizar e responder aí todas as dúvidas que forem surgindo durante a apresentação, a gente precisa que vocês aqui no chat, quando fizerem aí uma pergunta, um questionamento, ou tiverem alguma dúvida, que vocês coloquem o e-mail de vocês. As perguntas, elas não serão respondidas hoje, aqui ao vivo, na audiência, para a gente não estender muito, são muitas informações técnicas e não ficar muito longa aqui a nossa tarde de hoje, mas as dúvidas serão respondidas posteriormente via e-mail. Então, se a pergunta for pelo chat, vocês precisam colocar também o e-mail de vocês, para que a comissão possa recolher, receber essa pergunta, e após, então, responder. Outra informação muito importante, esse documento preliminar de monitoramento, ele está disponível no site da Prefeitura de Brusque, desde o dia 16 de novembro. E nós temos o e-mail, que vai passar aqui embaixo na tela, onde vocês também podem estar acessando, para enviar dúvidas, sugestões e contribuições à Comissão Técnica de Monitoramento e Avaliação. Na descrição do vídeo, clicando no link que tem disponível lá, vocês vão ter acesso ao relatório preliminar. Quem aí tiver, nas suas casas, a possibilidade de ir acompanhando a apresentação dos indicadores pelo documento, as dúvidas e compreensões ficam mais fáceis. Então, no link da descrição, nós temos esse relatório preliminar, no site da Prefeitura, nós também temos disponibilizado esse relatório. É importante que vocês acessem, conheçam aí os documentos, para a gente poder, então, entender e compreender todos esses indicadores que serão apresentados hoje aqui. Dados, então, os recados iniciais, agora sim, eu vou convidar a secretária de Educação, a professora Eliane Busnardo Boemo, e a professora Gladys Vale dos Santos, representando a Comissão de Monitoramento e Avaliação, para fazer a abertura oficial da segunda audiência municipal de avaliação do plano. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Fran, por fazer a mediação dessa atividade da tarde de hoje, tão importante, tão significativa, para a educação do município de Brusque, né? Como tu mesmo disseste, não é para a rede municipal. O plano, ele está previsto ali, as suas ações, para todos os níveis, né? E para todas as redes que fazem educação no município de Brusque. Coordenado, obviamente, pela Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria da Educação. Eu já gostaria de deixar aqui, de antemão, também, os meus agradecimentos a Gladys, que tem sido, na Secretaria da Educação, a líder desse processo, e tem se dedicado, junto com outras atividades paralelas, que desenvolve aqui, mas, sobretudo, esse acompanhamento, e, mais especificamente, na tarefa árdua de vincular aí as metas ao orçamento. O Plano Municipal de Educação, ele é uma realidade para um decênio, né? Para dez anos. Então, eu, particularmente, tive a oportunidade, como uma assessora nomeada pela Unifeb, de fazer parte desse trabalho, junto com o conjunto de pessoas, que lá, em 2015, então, se prontificaram a elaborar à luz do Plano Nacional da Educação, o Plano para o Município de Brusque. Confesso para vocês que, depois de já ter passado por duas conferências nacionais, né, eu já havia perdido um pouco a esperança de que nós tivéssemos mesmo, como resultado, um plano que trouxesse ali, então, os indicadores de ações futuras, né, a partir de todo aquele conjunto de metas que ali estão. Mas, enfim, chegamos aqui, chegamos em 2020, na segunda audiência pública, né, tivemos a responsabilidade de fazer, em 2018, a apresentação na audiência na Câmara de Vereadores relativo ao Bienio 2016-2017, e agora, então, de uma forma mais concreta, de fazer a apresentação do resultado de 2018-2019, momento que nós, então, estamos à frente, aí, na gestão da rede municipal. Esse momento é um momento importante, ele é um espaço de participação social importante, é um momento em que se dá, né, a oportunidade de fazer a análise, de ouvir, né, o resultado da avaliação e compreender todos os desafios que nós temos aí pela frente, até a finalização desse decênio aí, e de todas as responsabilidades quanto às metas ali descritas. A nossa, não perdemos de vista nenhuma delas, mas a meta 1, que é a universalização da educação infantil, é, por certo, uma meta bastante significativa, importante, e que nos remete à necessidade de várias ações, ações essas que nós temos aí tornada em prática ao longo desses últimos anos. Além dessa questão importante, desse momento, dessa segunda audiência pública, há que se referir também à forma como a Prefeitura de Brusque, juntando Secretaria de Educação, Governo e Finanças, Finanças, incluindo aí a contabilidade e a controladoria geral do município, criou uma metodologia para justamente vincular todas as metas ao, a execução, a execução orçamentária, né, prevista aí para a educação da rede municipal. Este, essa metodologia, ela tem se tornado referência no Brasil, que para nós não deixa de ser um estímulo para continuar aperfeiçoando e aprimorando, sobretudo para aqueles municípios que não possuem, né, na sua, na sua composição tantos componentes ou com um grau de de expertise ou de desenvolvimento mesmo, e que a gente possa, então, servir aí de guia para todos esses municípios do Brasil. Em 2019, nós fomos convidados a participar de um evento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, todos sabem que o tribunal é um órgão fiscalizador das contas públicas, neste evento, então, nós tivemos lá o representante da Secretaria de Governo e Finanças, mais especificamente da contabilidade, o Cristiano, tamanho foi a repercussão da apresentação do que nós vínhamos fazendo, que em 2019 ainda nós recebemos uma comissão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, onde estavam técnicos e conselheiro, para verem logo como é que nós estávamos fazendo toda essa organização. e, em 2020, novamente, fomos convidados a participar de um evento do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em outubro, agora, passado, e que se estendeu em nível nacional aí a todos os municípios. Então, isso é sinal de que, de fato, todo esse trabalho, todo esse esforço, ele tem sido compensado, ele tem sido reconhecido, isso nos dá uma tranquilidade muito grande na transparência, na execução do orçamento, a Secretaria da Educação do município de Brusque tem o maior orçamento, e é, de fato, onde existe ali o maior investimento, tanto em pessoal, quanto em execução mesmo das atividades afins. Então, eu acredito que o que a Gladys tem para apresentar hoje, que é resultado aí de dois anos de bastante trabalho, né, de uma, de uma preocupação cotidiana, então, o plano municipal de educação, ele está sempre sendo acompanhado, está sempre sendo analisado, está sempre sendo avaliado, cuidado mesmo, para que tudo que esteja ali, o que seja possível e aquilo que, em algum momento, nós, de fato, tivermos certeza que não está apropriado pedir para que corrija, né, é o que nós vamos ver na tarde de hoje, eu, novamente, agradeço aí a oportunidade, agradeço a todas as pessoas que compõem ali dentro de cada núcleo, né, das suas ações, que nos fazem chegar até aqui nesse momento tão importante. Desejo a Gladys uma excelente apresentação, né, fico às ordens e me despeço por enquanto. Obrigada. Tudo bem. Agora eu chamo, então, a Gladys para passar a palavra a ela, para ela dar continuidade e apresentar, então, os indicadores das metas. Peço aí que todos se acomodem, são 20 metas, mas de maneira muito didática e sucinta que a professora Gladys aí domina muito bem, ela vai fazer essa nossa, essa apresentação hoje para a gente. Boa tarde a todas, a todos, é uma satisfação participar dessa audiência e aqui representar a comissão de monitoramento para apresentar os resultados, os indicadores das metas referentes ao segundo, esse segundo ciclo do monitoramento e avaliação do plano. eu vou compartilhar uma vez e eu vou apresentar primeiramente algumas informações sobre como é feito esse monitoramento de maneira bem breve, depois, então, os indicadores de cada meta. Está certinho, né? Eu participo da, da comissão técnica de avaliação juntamente com as representantes da Secretaria de Educação, a Maria Ivone, que é a Maria Ivone Crispim Noudinha, a Silvana dos Coves, que Sheila, Marcelino Isabel e a Sandra Bossa. Também participa dessa comissão o Cristiano Bittencourt, que representa a Secretaria Municipal de Orçamento e Gestão. Da comissão técnica de avaliação do plano municipal, nós temos representantes da Secretaria Municipal de Educação também, a secretária Eliane, aparecida Busnardo Buemo, Turinel Fortunato dos Reis, a Franciele Márcia Maia e a Ivanete Lagogô. O William Fernandes Molina representa a Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica. Como representante da Câmara Municipal de Vereadores, nós temos então o vereador Jean Pirola. Para representar a Controladoria Geral do Município, Daniel Felício. A Gerede é representada pela Lilian Marque e a Mônica Soares representa o Conselho Municipal de Educação. Sandra de Freitas é representante do Núcleo das Escolas da CIB e o Cid Negripa então representa as Instituições de Ensino Superior. Rapidamente eu vou mostrar como funcionam as etapas de monitoramento e avaliação que seguem a metodologia do SAS e MEC. No primeiro momento a gente faz toda a organização do trabalho, fazendo, organizando toda a agenda que vai mostrar todo o fluxo do monitoramento e avaliação. Em seguida a gente faz a parte de estudo de plano e isso envolve muito mais a equipe de monitoramento que vai fazer a releitura do plano, relacionar metas e estratégias de forma cronológica e vai fazer as previsões também em documentos de planejamento orçamentário. O próximo passo é monitorar metas e estratégias, nós verificamos a definição dos indicadores, se eles ainda são apropriados para medir a meta, fizemos a busca e a definição das fontes oficiais de dados, sistematizamos todas essas informações, fizemos os cálculos e organizamos todas essas informações dentro de um relatório, que é o relatório anual. Periodicamente, ou seja, de dois em dois anos, nós organizamos esses relatórios de monitoramento num relatório de avaliação que é discutido, que é, que recebe contribuições da equipe de avaliação. A partir desse, desse relatório e dessas contribuições, então, nós criamos o documento de avaliação do plano versão preliminar, que é essa, que é esse documento que já está disponível para consulta pública. A partir desse documento, então, depois da avaliação, é que a gente, então, cria o documento, elabora o documento de avaliação final. Aqui é só para, para mostrar quais são os documentos que vão compor, né, todas essas etapas, a gente tem um documento onde a gente apresenta toda a agenda de trabalho, na parte A, tem todo o registro da comissão técnica de monitoramento e avaliação, depois a vinculação das estratégias de instrumento de planejamento orçamentário, na lei orçamentária anual, é registrada na parte B, registro de acompanhamento dos indicadores das metas, ou seja, resultado dos cálculos das metas, dos indicadores, a gente registra na parte C, cada indicador, ele vai possuir uma nota técnica que vai descrever como foi feito o cálculo, e também a fonte oficial que nós utilizamos para a busca de dados. Esses quatro documentos, eles vão gerar esse relatório de monitoramento anual. A partir desses relatórios, então, a equipe de monitoramento, junto com a comissão, com a comissão de avaliação, organiza essas informações no relatório de avaliação, que após as contribuições, então, gera o documento de avaliação versão preliminar. Após essa audiência, com todas as contribuições que a gente estiver recebendo, vão ser analisadas, vão ser avaliadas, e aí, finalmente, então, nós teremos um documento de avaliação versão final. É importante falar aqui também que todo esse processo, todas essas etapas são acompanhadas pela Secretaria de Educação, e os relatórios também são validados por ela. Nós aqui apresentamos as fontes de referência, nós precisamos buscar fontes de referências oficiais, então, nós usamos o Centro Demográfico IBGE, que é a Estimativa Populacional de 2016, os dados encontrados no site do INEP, que são as Sinopses Estatísticas da Educação Básica, o IDEB também, dentro do site do INEP, usamos também o site do Observatório do Plano Nacional de Educação, uma fonte de referência muito importante para nós também, quando nós não temos dados em outras fontes, é o próprio relatório do segundo ciclo do Plano Nacional de Educação, linha de base 2018, que traz informações em seu site, tanto dos indicadores do Estado, quanto dos municípios, para algumas metas, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, os dados internos da Secretaria Municipal da Educação, utilizamos o sistema de gerenciamento escolar, uma fonte também de referência muito importante para a gente é o relatório do Tribunal de Contas de Santa Catarina, eles lançaram um relatório sobre o monitoramento da Meta 1, que acompanha todos os municípios do Estado, o setor de recursos humanos da Prefeitura e o portal da transparência e controladoria geral do município também são fontes de referência. O nosso plano ele possui 20 metas, essas metas elas estão organizadas no plano em eixos, nós temos no primeiro eixo que é o direito à educação básica de qualidade, pertence a esse eixo a meta 1, universalização da educação infantil, meta 2, universalização do ensino fundamental e a meta 3, que é a universalização do ensino médio. Também pertence a meta 5, alfabetização, a meta 6, educação em tempo integral e a meta 7, DEV. Meta 9, elevação da taxa de escolarização da população de 15 anos ou mais, que trata da educação de jovens e adultos. Meta 10, matrícula da EJA na forma integrada à educação profissional e meta 11, educação profissional técnica de nível médio. Para o eixo 2, nós temos duas metas. O eixo 2, ele trata da redução da desigualdade e valorização da diversidade. Nós temos a meta 4, universalização na educação especial e a meta 8, que é a elevação da escolaridade média da população de 18 a 24 anos. No terceiro eixo, nós temos as metas que tratam da educação superior. O eixo trata da educação humanística, científica e tecnológica do município. A meta 2 traz a matrícula da educação superior. Meta 3, atuação de mestres e doutores no ensino superior. E a meta 13, né? E a meta 14, matrículas de pós-graduação para formação de mestres e doutores. No eixo 4, valorização do profissional da educação, nós temos quatro metas. A meta 15, formação específica de graduação. Meta 16, formação de nível de pós-graduação. A 17, rendimento médio do profissional da educação. E a meta 18, plano de carreira. E, por fim, o quinto eixo, que é o eixo da gestão democrática, meta 19, e financiamento da educação, que é a meta 20. Agora, então, eu vou iniciar o resultado desses indicadores para esse segundo ciclo de avaliação. Vamos iniciar, então, com a meta 1, que é a meta que tem dois grandes objetivos, que é universalizar a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, até 2016, e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final de vigência disciplina, ou seja, até 2025. Nós temos dois indicadores, então, para esses dois objetivos. esses indicadores, eles foram calculados com base nos dados do INEP, nós utilizamos as matrículas, o número de matrículas bruto, e também usamos como população, o número de população total, o relatório do próprio Tribunal de Contas. Para o indicador 1, que mede o percentual de crianças de 4 e 5 anos que frequentam a escola, nós já alcançamos a meta prevista, nós já temos 100% dessas crianças frequentando a escola, e 58,8% de crianças que frequentam a escola de 0 a 3 anos, sendo que a meta prevista é de, no mínimo, 50%. Nós temos aqui, então, um resultado muito positivo, nós já alcançamos a meta prevista, né, desses dois indicadores, mas, além desses indicadores, nós também acompanhamos o número de matrículas que nós temos nessas faixas etárias no município, nós fizemos uma pesquisa junto às escolas privadas, aí, a partir do nosso sistema também de gerenciamento escolar, nós fizemos o levantamento das matrículas, e fizemos o acompanhamento do aumento dessas matrículas. Todas essas informações, elas vão estar descritas com detalhes no documento de avaliação versão preliminar. Além dessas informações, também a gente pode encontrar nesse documento as ações que estão relacionadas às estratégias para atendimento da meta, que a Secretaria de Educação, ela tem desenvolvido, né, lá a gente vai encontrar a ampliação, ações referentes à ampliação de vagas na rede pública, o mapeamento da demanda, monitoramento e permanência da criança na escola, combate à invasão, e a busca ativa, né, que usa, nós temos o programa que é Todos na Escola, que também atende essa meta. Para a meta 2, o foco é universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos de idade, e o segundo grande objetivo é garantir que pelo menos 95% dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência desse plano. para o primeiro indicador, nós usamos também dados do INEP, Sinopse Estatísticas da Educação Básica, e o IBGE, que é a Estimativa Populacional 2016. O resultado, indo até 2019, é de 98,9% da população de 6 a 14 anos que frequentam ou já concluíram o ensino, no caso aqui, o ensino fundamental. para o indicador 2B, que monitora o percentual da população de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído, nós buscamos essa informação no relatório Linha de Base 2018 do Plano Nacional de Educação, que mostra que nós temos 74,5% da meta executada. Também, os desafios para alcance dessa meta, também requerem diversas ações que vão se basear nas estratégias da meta 2. A rede municipal de Brusque, ela vai apresentar nesse documento também projetos e atividades oferecidos para essa etapa de ensino. A meta 3 da universalização do ensino médio, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos de idade, elevar até o fim do período de vigência desse plano, ou seja, 2025, a taxa líquida de matrículas do ensino médio para 90%. O primeiro indicador da meta apresenta o resultado de 94,7% da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. O indicador 3B, que é o que mede o percentual da população de 15 a 16 anos que frequenta o ensino médio é de 75,6%. Lembrando que aqui em Brusque essa etapa ela é atendida pela rede estadual e pela rede privada. A meta 4, ela visa garantir a universalização do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação com faixa etária de 4 a 17 anos da rede regular de ensino de Brusque. Para o acompanhamento dessa meta, nós buscamos também o resultado do indicador do monitoramento inserido no relatório no nosso documento preliminar do número de matrículas, a gente vem acompanhando também o número de matrículas no nosso município. Além disso, o indicador, esse indicador 4A, que mede percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola, demonstra que nós temos um resultado de 82%, segundo o relatório linha de base 2018 do Plano Nacional da Educação. Assim como as outras metas, esse documento que nós disponibilizamos apresenta também as ações da rede municipal de educação voltadas para as estratégias dessa meta. Nós temos a atuação do núcleo de apoio multiprofissional da educação inclusiva, a atuação da equipe de professores de atendimento especializado, a atualização de normativas, parcerias intersetoriais, também as formações sistemáticas. Para a meta 5, que é a meta da alfabetização, alfabetizar todas as crianças aos 6 anos de idade, ou até no máximo aos 8 anos de idade no ensino fundamental, nós utilizamos como indicador o resultado da prova ANO, da prova ANA, né, do terceiro ano do ensino fundamental, que considera como aprendizagem adequada em leitura e escrita e matemática. 59,9% de aprendizagem adequada em leitura, 88,2% de aprendizagem adequada em escrita, e aí a matemática 60,1%. Só para informar, nós utilizamos o mesmo indicador e o mesmo resultado da avaliação do primeiro ciclo, porque mantivemos como indicador os resultados da prova ANA. Nós sabemos que os alunos do segundo ano participaram de uma avaliação mostral do SAEB, e, né, esses resultados devem muito em breve estar disponíveis, e aí nós vamos fazer uma sugestão para mudar esse indicador para o próximo relatório de monitoramento. A meta 6, oferecer educação em tempo integral no mínimo 50% das escolas públicas de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Os dados dessa meta, eles encontram-se concentrados na grande maioria no atendimento da educação infantil da rede pública de ensino. O indicador 6A, que apresenta o percentual das escolas públicas com alunos que permanecem ao menos sete horas em atividades escolares, ele também já foi atingido, nós temos 52,3% dessas escolas. E o indicador 6B, que trata do percentual dos alunos que permanecem ao menos sete horas em atividades escolares, nós temos o resultado de 15,2%. A meta 7, ela é uma meta que trata da qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com melhoria de fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias municipais no IDEB. A média prevista para 2019, para os anos iniciais, era de 6,6, a média alcançada foi de 6,4, muito próxima da prevista. Nos anos finais, nós tivemos um resultado de 4,9 e a prevista era de 5,8. A Secretaria de Educação tem fomentado diversas ações também para promover a qualidade de ensino, né, e aí ela tem atuado em várias estratégias também da meta 7, que, aliás, é a meta que tem o maior número de estratégias, são 35 estratégias. Todas essas informações estão detalhadas lá no documento de avaliação. A meta 8, elevação da escolaridade média da população de 18 a 24 anos, tem como objetivo elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de idade, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano para as populações de campo dos 25% mais pobres, igualando a escolaridade média entre negros e não negros declarados ao IBGE. O acompanhamento dessa meta, ele é dificultado pela falta de dados oficiais no município para o monitoramento desses quatro indicadores. Não conseguimos informações nas pesquisas de fontes do ESUS, no censo escolar, nem mesmo no censo demográfico do IBGE. Sendo assim, nós não temos esse acompanhamento nesse momento como diagnosticar a situação dessa meta. A meta 9, assim como a meta 10, ela é voltada para a educação de jovens e adultos. Na meta 9, nós temos como objetivo elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade para 98% até 2017. E até o final da vigência desse plano, reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Os dados dessa meta, os resultados dessa meta, eles foram buscados dentro do relatório de monitoramento, do relatório de linha de base 2018 do Plano Nacional de Educação. A taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais é de 97,3%, um resultado muito positivo, e a taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade já está reduzida a 18,5%. Bem menor do que está previsto. A meta 10, que é a matrícula da EJA em forma integrada à educação profissional, segundo os dados encontrados no INEP, nas sinopse estatísticas da educação básica, o município ainda não atende essa modalidade até 2019. Para a meta 11, que é a meta que visa manter as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e promovendo a permanência e êxito dos alunos e a expansão dessa oferta no segmento público ou em parceria com instituições privadas e ensino profissional. Os indicadores dessa meta, então, eles acompanham o número de matrículas, segundo também dados das sinopse estatísticas da educação básica, o número de matrículas da educação profissional técnica de nível médio aumentou de 563 em 2017 para 999 agora em 2019, um aumento bem significativo. O indicador 11B, que acompanha as matrículas em educação profissional técnica de nível médio na rede pública, também teve um aumento de 127 em 2017 para 365 em em 2019. Assim, encerramos os indicadores do eixo 1 e do eixo 2, entramos agora no eixo 3, que é formação humanística científica e tecnológica do município, que são as metas 12, 13 e 14. Na meta 12, que é a matrícula da educação superior, articular com a União e o Estado a manutenção e possível elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 55% e a taxa líquida para 45% da população de 18 a 24 anos. Asegurada a qualidade de oferta, expansão para pelo menos 45% das novas matrículas nas instituições de ensino superior públicas e comunitárias. Para essa meta, a taxa de escolarização bruta na educação superior da população de 18 a 24 anos é de 39,2%, ainda está abaixo de 50%, tem que ser atingida até 2025. E a taxa de escolarização líquida ajustada na educação superior da população de 18 a 24 anos teve um resultado de 21,5% em 2019 e ainda também precisa chegar a 45% até 2025. Para a meta 13 que é a atuação de mestres e doutores no ensino superior articular com a União e Estado a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto de sistema de educação superior para 80%, sendo que do total no mínimo 40% sejam doutores. Os dois indicadores dessa meta apresentam os seguintes resultados. O percentual de funções docentes na educação superior com mestrado e doutorado é de 74,6%, ainda está um pouquinho abaixo da meta prevista e o indicador de percentual de funções docentes na educação superior com doutorado é de 20,2%. Esses dados foram coletados também no site do INEP microdados da educação superior 2018 e também usamos o IBGE estimativa populacional 2016. Meta 14 que é fomentar em parceria com a União e Estado gradualmente o número de matrículas na pós-graduação em scripto senso nós não atendemos hoje no município ainda não atende essa modalidade. Para a meta 15 que agora trata do quarto eixo que é o eixo da valorização do profissional da educação é uma meta específica de graduação garantir em regime de colaboração entre a União o Estado e o município no prazo de um ano de vigência desse plano política nacional de formação dos profissionais da educação do que trata os incisos 1, 2 e 3 o caput do artigo 61 da lei número 9.394 de 20 de dezembro de 1996 assegurando que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior obtida em curso de licenciatura na área do conhecimento em que atua. A meta 15 esses dados que foram apresentados esses resultados foram a partir de dados apresentados pelo setor de recursos humanos da Secretaria Municipal de Educação então esses são resultados dos nossos profissionais da rede municipal percentual de professores da rede municipal de ensino com formação específica de nível superior na área em que atua é de 93,3% lá também no documento de avaliação é possível encontrar alguns detalhes sobre desses 93,3% quantos qual é o percentual que eu tenho que possui graduação pós-graduação e também mestrado para a meta 16 que é formação em nível de pós-graduação que é uma meta que ela tem como objetivo formar em nível de pós-graduação no mínimo 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência desse plano garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação considerando as necessidades demandas e contextualizações dos sistemas de ensino então é uma meta que trata da pós-graduação e da formação continuada e o seu indicador mede o percentual de professores da educação básica da rede municipal de ensino com pós-graduação lá do censo escrito censo nível superior na área em que atua esses dados também é esse cálculo o cálculo desse indicador também é baseado nas informações que recebemos dos recursos humanos aqui da prefeitura da secretaria da educação e o resultado é de 60,1% além desse resultado desse indicador no documento de avaliação versão preliminar também nós detalhamos as formações que foram oferecidas para a rede municipal né com o total de horas né que foram oferecidos também para essa rede a média foi de 30 horas por professor em 2019 a meta 17 rendimento médio do profissional da educação valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica assegurando no prazo de dois anos da existência do plano de carreira assim como a sua reestruturação que tem como referência o piso salarial definido em lei federal da constituição federal a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do sexto ano de vigência desse plano essa meta também tem como indicador a razão entre salários de professores da educação básica e profissionais que não atuam como professores as informações foram fornecidas também pelo RH e aqui então envolvem os profissionais da educação da rede municipal nós temos o resultado então de 46,3% de meta executada para a meta 18 que é o plano de carreira assegurar o prazo de dois anos de existência de planos de carreira para os profissionais de educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais de educação básica pública tomando como referência o piso salarial profissional também definida em lei federal nós temos o plano de carreira para os profissionais de educação básica e superior pública em todos tanto na rede municipal quanto a rede estadual e também no instituto federal essa meta ela está cumprida porque nós temos plano de carreira em todas as esferas a meta 19 que é a gestão democrática que visa assegurar condições no prazo de dois anos para efetivação da gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de méritos e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas prevendo recursos e apoio técnico da União Paratano os indicadores que acompanham essa a evolução dessa meta são esses dois é verificado o número de escolas que possui o Grêmio Estudantil e o número de escolas que possui conselhos escolares das 37 escolas do município 25 possuem Grêmio Estudantil e das 74 escolas porque aqui são as 37 escolas que tem ensino fundamental nos finais e das 74 escolas do município 69 possuem conselhos escolares e que além dessas informações desses indicadores também é possível encontrar no documento preliminar informações sobre outras ações também que tem essa que vem atendendo as estratégias relacionadas à gestão democrática para a meta 20 financiamento da educação ampliar investimento público e educação pública de forma atingir no mínimo o patamar de 7% do produto interno bruto do país no quinto ano de vigência desta lei e no mínimo equivalente a 10% do PIB ao final do decênio o resultado da meta até 2019 é de 2,2 esses dados são dados que foram buscados no portal da transparência também junto com a controladoria geral do município esses são os resultados das 20 metas e agora então eu passo a palavra para Franciele que vai fazer as considerações finais sobre esses resultados obrigado Gladys bom então antes de eu trazer o gráfico para vocês eu vou retomar aí todas essas orientações que a Gladys trouxe quem está com o documento ali aberto ou em mãos a partir da página 108 vocês vão encontrar uma sessão que traz o que bom até a página 108 foram apresentados os indicadores as ações as estratégias e está tudo descrito no documento a Gladys aqui trouxe algumas ações que foram executadas apresentou todos os indicadores e agora como é que está o plano municipal de educação de Brusque então esse final de maneira bem resumida eu vou trazer para vocês aqui um gráfico para indicar que metas foram alcançadas qual ainda está em andamento como vocês viram ali na explicação da Gladys é uma meta que a gente não tem dados oficiais e metas ainda que não foram iniciadas então esse é o nosso gráfico resumindo essa essa sessão das considerações finais ela foi as metas foram agrupadas nos seus eixos como vocês podem estar visualizando no eixo 1 nós temos aí metas cumpridas já concluídas metas parcialmente concluídas e nós temos aí uma meta que não foi iniciada qual é a meta desse eixo 1 que ainda não foi iniciada ela refere-se como a Gladys falou anteriormente a meta 10 porque até 2019 não havia vinculação de matrícula da EJA com integrada a educação profissionalizante então por isso ela não foi iniciada ainda uma outra meta que não foi iniciada ainda que é do eixo 3 que diz a respeito a formação humanística que é a meta 14 sobre mestrado e doutorado no nosso município as instituições as universidades não oferecem programa de mestrado e doutorado mas é o que eu além das que não tem dados que também está ali mas o que eu destaco é nós já temos aí metas concluídas e metas parcialmente concluídas então por isso vale ressaltar todo o esforço aí enquanto rede enquanto município para fazer essa execução do plano esse momento aqui de avaliação de monitoramento do plano é muito importante porque é aí que vai indicar os novos caminhos para a gente conseguir então atingir as metas então a presença de vocês aqui receber as contribuições ter a comissão que faz esse monitoramento isso é muito importante para a gente então conseguir avançar aí na qualidade da educação do nosso município no início na abertura oficial no início a secretária da educação a professora Eliane ela comentou que a prefeitura municipal trabalha em conjunto com controladoria geral do município com a contabilidade aprimorando ferramentas para o planejamento e a execução orçamentária da mesma forma a comissão de monitoramento e avaliação também trabalha assim a gente analisa os indicadores conversa debate e vai melhorando as estratégias desse monitoramento então hoje aqui foi a apresentação desse relatório de 2018 e 2019 caso tenham dúvidas que ficaram com dúvidas sobre alguma meta sobre alguma ação sobre alguma estratégia enviem aí as suas contribuições para o nosso e-mail ele está disponível na descrição e aqui na tela também ele está passando é muito importante também vocês conhecerem esse relatório preliminar agora a comissão vai se reunir vai analisar vai debater para publicar a versão final ele está nesse momento disponível também no site da Prefeitura de Brusque e nós receberemos as contribuições até o dia 30 de novembro às 18 horas então agradeço a participação de todos vocês aqui nessa tarde e eu dou encerrada então a nossa audiência pública sobre de apresentação do monitoramento e avaliação do plano municipal de Brusque e avaliação